Fala aí galera, beleza? Estamos aqui no Warframe novamente, dessa vez eu comprei uma espada aqui, a espada que eu comprei agora, logo é louco né mano, vamos lá, vamos vir aqui na terra, fazia missão na terra, a gente desbloqueou, a gente tava naquela hora, deixa eu ver aqui ó, a gente tinha saído da bodega aqui, cambrina, sei lá mano, não lembro qual que era a missão que a gente tava, isso aqui tem essa pacífica aqui, essa pacífica aqui é nova, vamos seguir na pacífica aí ó, viva 10-4, e eu tenho certeza que eu vou morrer aqui, porque saco mer né, olha que legal isso aqui, isso aqui eu acho da hora, só que é lagar da cutscene né, olha só, Estamos entrando, adentrando numa nave violenta aí ó, explodiu o bagulho e não foi, eita porra, explodindo tudo lá fora, nossa arma, olha só, a gente tá com esse robozinho também, eu comprei ele aí, ele ajuda a gente em alguma coisa, eita porra, Não, essa aqui é mais lenta, é bem mais lenta velho, já deu pra perceber que não valeu a pena eu ter pegado isso aqui não, ela é muito mais lenta velho, olha, mas em compensação eu acho que vai, ué, caralho mano, tá foda aqui mesmo, a gente vai usar a arma aqui, vamos usar, Nossa, que bagulho louco velho, caralho, errei mano, nossa, que louco rapaz, nossa, gostei velho, gostei, na moral, gostei, vamos desativar o painel de controle aqui, desativar aqui porque o alarme tá ativado, ó, Eles te encontram Nossa, caraca mano, cara mano, muito massa rapaz, que isso, mano, que absurdamente, cara, é muito sangue jogando aqui no bagulho, nossa, foi só uma, só rapaz, Acho que eu fiz essa missão aqui com um cara velho, eu não lembro quem que era, nossa, mas é da hora mano, eu gostei, olha só, só uma só mano, mano do céu, cara, chonei, chonei mano, chonei, na moral, chonei, olha, metade do corpo do cara saiu pra fora, e meu robôzinho atirando o bicho, haha, eu vou, vou usar, vou usar todas as minhas armas aqui, beleza? E aí, o que vocês acham galera, eu continuo com isso aqui, mano, eu tô adorando esse jogo, velho, na moral, o cara é melhor que Crossfire, galera, se você puder jogar isso aqui, mano, na moral, vem jogar comigo, velho, me adiciona na Steam, o link da minha Steam tá na descrição aí, você pode me adicionar na Steam aí, e a gente jogar juntos isso aqui, mano, na moral, que massa, Ai, cara, aquela granadinha maldita, velho, nossa, que foda, mas tem um hit só, mano, meu Deus, cara, vocês veem minha animação com isso aqui, rapaz, mano, rapaz, que isso, caralho, mano, é surreal, mano, é surreal, cortei metade do corpo do cara, caralho, mano, que zica, tá parecendo um patinho, mano, caralho, mano, que zica, velho, meu Deus, adorei isso aqui, velho, na moral, Vamos usar um poder aqui, mano, delícia essas skins, né, essas skins, essas skins, essas skills, a gente tem que abrir o portão aqui, vamos abrir, tem ninguém aqui, vamos rushar, vamos vir por aqui, é, aqui não tem nada, vamos subir aqui, ó, Ó, eu escutei um um, o boot falar, vou te pegar, ele foi bem assim, vou te pegar, bom trabalho que bom trabalho piadinho ali ativou ele ativou e vai morrer vamos desativar isso aqui ae já era de ativar o alarme já era aqui vamos vazar agora 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 é a hora de vazar nossa mano que que é isso caralho que leve foi esse rapá o bagulho vai explodir uma vaza aqui caralho explodir ae capitão não corre nossa bagulha tava intenso rapaz meu deus é o vem pra cá a gente já vem pelo mesmo o lugar de origem que a gente estava eu acho não sei hoje a gente vai fazer outra coisa tô me desenvolvendo bem no jogo aqui tô aprendendo a jogar do jeito mais difícil né tô aprendendo não sei se tem que falar lá tem um bagulho que eu não abri isso aqui na parte de cima aqui e tem que subir mais uns níveis aqui e robôzinho tá pifando e vamos subir todos os níveis realmente atacar vamos pegar isso aqui mano porque a gente precisa de crédito pra tá fazendo os bagulho né gente atirei robozinho atirei neles atirei olha só tem uns bagulhinho aqui meu robozinho e está curando ela tá mais fácil da tiro velho caralho mas é muito foda velho na moral é isso cara isso aqui não não é de deus na moral é muito foda cara muito foda essa animação de cortar o corpo do cara na metade eu achei foda acho com o cara ali ó caralho mano muita concentração tô amando esse jogo só suba aqui em cima para catar os itens que eles deixam às vezes deixa a tem um bagulho ali vamo ver o que que tem aqui em cima tá pedindo pra chegar ali em cima ó pedindo pra chegar ali vamo vamo ver que que é né calma essa aqui cara nem toquei no bicho velho cara nem toquei no bicho velho e depois da elevador aqui a gente vai pegar outro negócio aqui pelo jeito e tem bastante munição ainda vamo vem aqui pegar os itens aqui pegar os itens né gente não pode deixar os itens pra trás vamo catar ali o bagulho em cima ah agora eu quero saber como que eu cato o bagulho em cima tem que destruir é isso mesmo tinha que destruir velho ae mano subimos de nível agora a gente pode vazar ai que delicia caralho mano o jogo é muito foda né mano tem 4 minutos pra vazar iiiiih fusão ai pode e se eu achar uma infestação de bicho aqui nunca se sabe né a gente tem 4 minutos pra vazar na verdade 5 na verdade 5 dá um reloading tem nada aqui eu vou passar batido pelos bicho galera eu vou embora ah não sei que a gente ache bicho na nossa frente aqui tem uma bolinha aqui isso aqui é bom pra catar porque o louco dois que eu nem mano nossa acertei o cara ainda caralho mano ai sim vamos desativar o alarme porque daí os bicho não fica não fica meio que querendo achar a gente cara é muito sangue jorrando velho na moral eu gostei disso aqui velho é bom que depois a gente vai aumentar o level de tudo aqui tá aqui? é não tá aqui não vou chegar ali pra ver que... aaaah achou esse aqui não abre não é... aí tem 3 minutos pra vazar ainda vambora mas senão a gente não vai conseguir não vai dar tempo ae conseguimos mano caralho muito foda na moral velho muito foda apaixonei velho tô surreal mano surreal cara muito foda ganhamos bastante crédito até ó chegamos no nível 3 nossa espada que era level 1 ainda tá ótimo tá perfeito isso aí mano gostei comecei pra caralho levamos 63 boot só não usei a nossa kunai aqui a gente não usou kunai mas na próxima eu vou usar kunai eu não vou usar arma não daí eu uso a kunai beleza pra gente pegar mais nível na kunai fica melhor ahn beleza galera então espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscrevam no canal e até o próximo vídeo de Warframe ou de outro jogo valeu falou e até lá é nóis tá bom só que vamos lá tchau 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 tchau